O ônibus de Lilás parou na estação São Francisco de Itabapuana, trazendo serviço e apoio às mulheres. O ônibus estacionou em frente à Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapuana. Funcionários do Estado também participaram. Qual a importância desse serviço no interior do Estado do Rio? Então, o serviço do nosso equipamento do ônibus de Lilás é importante, devido a alguns municípios do interior do Estado do Rio não terem o equipamento do CEAM, que é um centro especializado em atendimento à mulher. Alguns municípios não têm esse equipamento. Daí, o município nos convida, o Estado, para nós estarmos aqui fazendo esse tipo de atendimento a essas mulheres que sofrem violência doméstica. Nós trazemos o nosso ônibus para fazer esse tipo de atendimento nos municípios que não têm os equipamentos especializados. É uma honra mesmo estar participando desse trabalho. Muito bonito. Como é fazer esse trabalho voluntário em prol da autoestima das pessoas que precisam? Ah, é muito gratificante. Nossa, sem palavras. A gente vê, né? É como se a gente estivesse plantando uma semente, né? Vê germinar, né? Vendo, né? Crescer e ter frutos, né? Dar frutos. Isso aí é muito gratificante mesmo. Maria das Neves, residente de Santa Clara, aproveitou para embelezar as suas unhas. Hoje eu estou me sentindo uma princesa. Nós não fazemos o atendimento para homens, mas havendo uma situação atípica de algum tipo de violência, nós atendemos sim, mas não lá dentro, né? Porque o ônibus é mais acolhedor para mulheres. Mesmo trazendo o serviço para as mulheres, eu aproveitei também para checar o meu nível de glicose. O projeto de apoiar as mulheres, principalmente vítima de violência doméstica, como é que você vê? É muito importante. Hoje em dia está muito difícil de conviver com isso, porque cada dia tem muita violência, né? Os homens com as mulheres e várias outras coisas. Eu acho muito importante isso para aumentar a autoestima das mulheres hoje em dia, porque elas estão precisando bastante. Sou voluntário do curso JR, né? De São Francisco. E a gente está fazendo um trabalho beneficente para as pessoas, tentar levar o autoestima às pessoas que tanto precisa, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Como você vê a importância do seu trabalho como voluntário? Meu trabalho é assim, esse trabalho é feito com o maior carinho, né? Junto com o secretário Fagni, e a gente desenvolve esse trabalho com a parceria, junto com o pessoal do curso de cabeleireiro, com vários outros cursos que tem na prefeitura, que são os cursos gratuitos, entendeu? E é muito importante a gente participar desse evento para levar o autoestima para as pessoas que tanto precisa. Depois de ter o seu cabelo tratado, o resultado para a Bianca foi. Eu amei, amei mesmo. Estava precisando levantar a autoestima. O projeto que tem junto ao município é interessante, porque hoje nós vivemos um alto índice de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, trazer esses tipos de trabalho para essas ações sociais é bom, que levanta a autoestima da mulher, além de ser uma porta de entrada para essas mulheres que sofrem violência, que muitas das vezes não têm coragem de denunciar, e daí elas veem esse projeto, está ali fazendo a unha, está fazendo o cabelo, vê o que o ônibus de lá está aqui, elas se encorajam a fazer esse tipo de denúncia, de repente ter um atendimento psicológico que às vezes precisa. Então, a importância também, além de levantar a autoestima, é uma porta de entrada para essas mulheres que são vítimas de poderem estar tendo a oportunidade de fazer a denúncia. Agora, a equipe entra no ônibus e vai até a próxima parada. De São Francisco de Itabapuana, Guto Siqueira, São Francisco TV.